o 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 Ini barulho super Super merah Kita lagi nusun ikan di depan E aí E aí Ok Ok E aí 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 o A menyspeco Oh Boa Cora Asimual Kayak gini Otornya kayak gini Sakit tangan A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alhamdulillah Seger-seger ikannya A CIDADE NO BRASIL 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 Alhamdulillah A CIDADE NO BRASIL 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 AOV Ac bois A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Seja lá Seja lá Seja lá Seja lá Seja lá a oi 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 Sim, é o prakugu, quando é o siang. É o prakugu, mas não foi recado, mas também não foi recado. Alhamdulillah. 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 Black busnya kita jual. Awal hasilnya tadi malam, Alhamdulillah. Black busnya sudah diambil orang tadi. Jadi ini kita ngantar ke pengapur lagi. Ini rata-rata ukurannya 2 kiluan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Então, aqui é a uma cor Rata-rata, assim como tudo Alhamdulillah Alhamdulillah, o que é? Alhamdulillah, o resultado da receita É muito bom Então, a total de R$ 2.100.000,00 com o WB Tadinha, a total de R$ 2.100.000,00 A total de R$ 1.100.000,00 Alhamdulillah Rezeki, rezeki A total de R$ 1.100.000,00